Essa é de lascar. Menino de 11 anos é espancado e queimado próximo ao lixão da estrutural. A polícia investiga o caso. E a reportagem é de Francie Rodrigues. O menor de 11 anos foi rendido por um grupo de adolescentes quando chegava em casa. O garoto nem teve tempo para se defender. Foi levado para perto de um lixão. A área é um pouco isolada da cidade, tem muitas árvores, não tem movimentação por perto. Então eles aproveitaram esse cenário exatamente para que não houvesse testemunhas desse crime. E aí, coronel, trouxeram o garoto, deixaram ele nessa área aqui e fizeram exatamente o quê? Segundo a vítima, eles amarraram, desferiram um golpe com um pau na sua cabeça, provocando um traumatismo. E em seguida, atearam fogo, utilizando um combustível, provavelmente gasolina. Mesmo ferido, o garoto conseguiu se soltar porque ele estava amarrado e saiu correndo. Passou entre essas casas aqui, que também ficam perto do lixão, em busca de ajuda. Segundo o depoimento dele mesmo, ele teria percorrido pelo menos um quilômetro, correndo, gritando, pedindo ajuda. Meia hora depois, o garoto surgiu aqui nesta rua, que fica bem na entrada da cidade estrutural. Pediu ajuda aos policiais que estavam de plantão aqui neste posto da Polícia Militar. Segundo os PMs, o menino sangrava muito, estava com quase todo o corpo queimado e gritava de dor. Chegou aqui, numa situação bastante crítica, com ferimento na cabeça, um grande corte na cabeça, provavelmente proveniente de uma paulada que ele tenha recebido. E com o corpo parcialmente queimado, ainda saindo fumaça de algumas partes ainda da roupa, do corpo. Então, imediatamente nós acionamos o bombeiro e no momento ele não soube explicar exatamente o que estava acontecendo. Primeiro providenciamos o socorro dessa criança, que era o mais importante. E já no hospital, mais tranquilo, ele conseguiu nos informar da autoria do crime. O grupo que atacou o adolescente tinha como líder um outro menor, de 17 anos. O jovem teria planejado matar a vítima por ciúme da namorada. Esse garoto, a vítima de 12 anos, 11 anos, quase 12 anos, ele estava namorando a ex-namorada do autor do crime, que se sentiu ofendido e o conduziu juntamente com mais três menores a um matagal próximo ao lixão. E ali o amarrou, despejou gasolina no seu corpo e atiou fogo. E a ex-namorada da vítima é suspeita de também ter participado do crime. Segundo a vítima, essas informações nós obtivemos através da vítima, né? Então está sendo investigado, mas segundo ele, a própria garota ajudou o autor ali a conduzi-lo coercitivamente até esse local ermo e amarrá-lo, né? E atiou fogo junto com o outro. Ela estava junto ali com os outros menores durante a...